O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir hoje ao Supremo Tribunal Federal que revogue a multa aplicada ao advogado do deputado Daniel Silveira por causa dos recursos que apresentou em favor do cliente. Reportagem de Carolina Abelim. A decisão tem base em parecer da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e valorização da Advocacia e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. O parecer cita artigo do Estatuto da Advocacia que prevê que é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional e defende que a preservação da liberdade de manifestação e exposição de argumentos, recursos, opiniões e teses pelos advogados em hipótese alguma podem sofrer mitigação. De acordo com o presidente da OAB, Beto Simonetti, as prerrogativas da advocacia protegem os direitos e garantias dos cidadãos. É preciso assegurar que advogados possam apresentar os recursos que entenderem adequados da forma como estabelece a lei. O advogado Paulo Faria recebeu uma multa de R$ 2 mil do ministro Alexandre de Moraes com a justificativa de que os recursos por ele apresentados tinham o objetivo de postergar a análise do mérito da ação contra o deputado Daniel Silveira. Em entrevista à Jovem Pan, a professora de processo penal e ex-procuradora da República, Tameia Danelon, classificou como positiva a manifestação da OAB. Porque no processo penal eu nunca vi essa condenação, não que não possa existir, mas é muito raro haver uma condenação contra um advogado com a imposição de uma pena de multa, porque ele tem que fazer o possível para conseguir, seja uma absolvição do seu cliente ou para fazer valer a ampla defesa. Só trazendo outros casos de repercussão que aconteceram, um caso bem antigo contra o ex-juiz Nicolau dos Santos Netos e contra o ex-senador Luiz Estevam, foram interpostos mais de 35 recursos por cada um deles e não foi aplicada nenhuma pena ao advogado. Um caso mais recente do ex-presidente Lula, no caso do Triplex, a defesa do ex-presidente interpôs mais de 400 recursos. E também não houve aplicação de pena de multa. Então, eu entendo que foi indevida essa aplicação da pena de multa ao advogado e ela cerceia a ampla defesa e a possibilidade do advogado recorrer, principalmente num processo desse, que é evado de tantas irregularidades e inconstitucionalidades. Sobre a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, a procuradora não acredita que tenha sido em um momento errado, uma vez que o STF é o órgão máximo e nenhum embargo de declaração mudaria a sentença. O Supremo, ele é a última instância, não há outra instância acima do Supremo, não há algum outro órgão para quem recorrer. Então, eu entendo que essa condenação já seria suficiente para que fosse decretado esse indulto. Eu não vejo problema algum. Eu penso que não haveria necessidade do presidente aguardar o eventual trânsito em julgado. O trânsito em julgado ocorre quando mais nenhum tipo de recurso pode ser interposto. Mas como o STF é a última instância, essa condenação não seria alterada. Então, ele poderia, sim, já baixar o decreto de indulto. Já o professor de Direito Constitucional, Clever Vasconcelos, discorda. O momento em que ela foi ocasionada é que me parece equivocado. Por quê? Porque a graça, ela não perdoa o crime. Ela perdoa a pena. Portanto, como não há trânsito em julgado ainda da ação penal, porque cabe recursos de embargos de declaração, não há que se falar ainda em condenação definitiva. Portanto, o correto deveria ser aguardar o trânsito em julgado e aí, sim, promover o decreto de graça. Para ele, agora, nada pode mudar o perdão dado pelo presidente da República para a reclusão e multa, diferentemente da situação da elegibilidade futura de Daniel Silveira. Para que se averigue, se constate a ineligibilidade da pessoa, do pretenso candidato, essa constatação tem que ser feita até o dia 15 de agosto do ano da eleição. Isso está na lei das eleições, lá na lei 9.504, barra 97. Ou seja, olha só, se essa ação transitar em julgado até antes de 15 de agosto desse ano, o deputado Daniel Silveira, ele será inelegível nos termos da lei das eleições. Agora, se a ação transitar em julgado depois do dia 15 de agosto, ele pode ser candidato, porque é uma ineligibilidade que foi constatada depois do último dia para a solicitação do registro da candidatura, que é o dia 15 de agosto. Esse é o ponto que pouca gente tem falado. Sobre o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro, a OAB já tinha se manifestado, dizendo que aguarda um parecer da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais.